Três homens com idades entre 20 e 28 anos foram presos suspeitos em envolvimento em uma série assaltos a fazendas na zona rural São Gonçalo do Pará, na região centro-oeste Minas Gerais. Após investigações a polícia civil apontar em o envolvimento do trio no crime, os mandados prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos na casa onde mora o grupo, no bairro Del Rey, na cidade de Vinópolis. A polícia apreendeu vários celulares e dois veículos, sendo um deles utilizado nos crimes. Ainda segundo a polícia civil, em janeiro deste ano, quatro homens invadiram uma fazenda na zona rural de São Gonçalo do Pará e, utilizando de violência e graves ameaças, fizeram três vítimas reféns. Na ocasião foram roubados dois veículos, diversos bens e uma quantia em dinheiro. Dias depois, o mesmo grupo invadiu outra fazenda da região novamente assaltou as vítimas e furtou dois veículos, uma arma de fogo 9mm pertencente ao proprietário do imóvel, além de celulares e televisores. O imóvel voltou a ser invadido pelos suspeitos cerca de uma semana após o primeiro assalto. Máquinas agrícolas mais veículos, televisores e celulares das vítimas foram furtados na ocasião. Após a formalização dos procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça. A operação policial contou com o apoio da Delegacia Regional Polícia Civil para Minas e da Sétima Delegacia Polícia Civil de Vinópolis.